Oi gente, eu sou a Juvenância e um beijo da Ju pra você, tá? Então, o descompasso entre o governo e o congresso põe em risco a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, considerada a reforma das reformas, olha, ela está em risco. Brasília vem assistindo a inúmeras disputas internas do governo, hein? E olha, já até há desentendimento entre governo e congresso. Os atritos são públicos e notórios. A cada dia que passa, gente, surgem mais dúvidas acerca da aprovação da reforma, né? E pode ter certeza, hein? Sem a nova Previdência, o Brasil vai, ó, quebrar. E terá um encontro marcado com uma nova crise econômica. É por isso que defendo, sim, a reforma da Previdência. E seguirei defendendo que seja feita, sim. Em outro momento, gente, vou fazer um vídeo explicando... Vou explicar tudinho, o que eu acho, o que eu penso, essa minha defesa. O raciocínio não é simples. Se nada for feito, você sentirá as consequências antes e depois de se aposentar. E as consequências serão, ó, imediatas. Virão muito mais rápido do que você pensa. Porque se Bolsonaro não convencer o congresso da importância de suas principais medidas, você terá de enfrentar uma crise econômica tão grande, mas tão grande quanto a que viveu com aquela lá, Dilma Rousseff. Ah, e não é apenas o sucesso do governo que está em jogo, não, hein? É o futuro da sua família. E, nesse caso, o Congresso Nacional tem a maior responsabilidade. Porque serão os deputados e os senadores que aprovarão, ou não, né? Essa reforma tão importante. Então, gente, essa conta não está só nas costas do nosso presidente, não. Na verdade, o presidente Jair Bolsonaro está numa corda bamba, né? Veja só. Taxa de desemprego batendo os dois dígitos. Recordes de violência e população sem dinheiro, ó. Pra nada. Qualquer tropeço pode comprometer o governo Bolsonaro pelos próximos quatro anos e a economia do país pelas próximas décadas. Você sabe o que isso significa pra população, né? A Previdência hoje está engolindo os cofres públicos como um leão faminto. E, se isso seguir assim, você, hein? Pagará a conta. Você e todos os 208 milhões de brasileiros. Se a reforma não for feita o quanto antes, o dólar pode bater até os 5 reais. A dívida pública sairá do controle, ultrapassando os 80% do PIB, produto interno bruto. Em tempos estáveis, ela beirava os 50%. Mas a dívida pública disparou a partir de 2013, com os desmandos do PT e daquela, Dilma Rousseff. E sairá do controle se nada for feito, segundo as estimativas dos analistas do FMI e da Secretaria do Tesouro Nacional. A taxa de desemprego poderá subir dos atuais 12%, sabe pra quanto, gente? 25% serão 52 milhões de pessoas sobreviventes de bicos, subempregos ou até mesmo de esmolas. Gente, lamentável isso. Bom, pessoal, precisamos pressionar os deputados e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para darem uma atenção especial a essa reforma para o bem de todos nós, de todos os brasileiros, tá? Olha, fica ligadinho. Um beijo da Ju e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!